Arena! Fazer boa, fazer boa! Round 1 Interrompeu o intro, vamos de match! Pera aí pra sumir, eu tava faltando um pedaço da fase. Deve ser pra sumir. Ah, respeitou o plano aí, tomou um jamezinho na volta. Tomou o counter hit agora, Andrade indo pra cima. Tentando bastante, tá apertando aí, tentando interromper as distências. Mas teve Rock Fist, teve o Equalizador aí. Olha lá, 1, 2, 3. Tudo igual. Eu só tô dando na parede e não quis saber de abaixar o segundo hit. Também não preciso. Vai que toma aquele mid de graça ali, tem outro. String com delay. Ele podia ter perdido com 14, tentou 15, não deu certo. Ninguém puniu nada. Aí estamos na parede, parede que salvou bonitinho ali, hein. Mas ninguém tá conseguindo terminar o combo. Boa defesa, não teve planche. 5 segundos, pode vir aquele Red Drive do nada. Ozi, o Kibaba tentou fazer um 124 ali. O frente não, só um para frente. Não alcançou. Ali dava combo com Red Drive, mas não chegou a tempo. 1 a 0, Cribe com Y. 2 a 0, Cribe com Y. Ai 2, 3. 2, 3. foi uma jogada muito doida aí, mas teve o Wispunish, teve dano, mas não teve o resto do combo que deu um dash meio curtinho ali, não alcançou o último chute, a nossa Reveal é um pouquinho maior, mesmo assim a perna não alcançou, agora começa o Mid-Suppet dos Slank Dash dela ali da vida, e paciência, bastante paciência do Andrade aí, não quer riscar muito, mas foi punido, vai doer bastante, tomou na parede, ouço então, mas faltou combinha ali, parou um pouquinho o Igor, não quis saber, pegou o combo de greve, devolveu o combo de greve, aqui se faz, aqui se devolve, fez o Spin to Win ali, fez o Dive Kick um a um, acho que ele chegou sozinho na final, nada disso, acho que o Lão Chaves estava aqui sozinho, tá aí, tentando voltar pro jogo, na parede, fez o String ali certinho, tentou, cestou, conseguiu, cestou, primeira vez que pega hoje, um, dois, ei, é o Sweep de Reset, tá indo na maldade, hein, pode finalizar agora, dois, e gol com o Perfect, Round 4, ninguém anotou a placa, tem placa ainda? O comentário do chat foi maravilhoso, vou pôr, é, ela fez o Lãozão ali, conseguiu cruxar, conseguiu fazer o combo, o que fiz, ficou só o cara aí do Igor, tenta ter uma joelhadinha clássica, ele ficar de boa, tem que não basta realmente lembrar aqui, ela tem alcance quase home, eu tô nem com calma aí, pra conseguir o terceiro round dele, o Andrade também, com calma aí, tava com o Life Lead, Counter Hit, 7 aqui, com o Counter Hit, que saudade, boa defesa, bom launch, não precisa nem saber, consegue fazer o combo agora, de novo, ele finalize muito curto, tentou fazer um All Bounce na vontade maléfica ali, e fez o Lãozinho pra conseguir 2x2, pode ser o primeiro ponto aí desse Lens Team, o Igor Coenço não precisa concentrar aí, se não, vai tocar pro time dele, que tá pela Losers, um pouco de cada vez, pela paciência toda, bom, o Dunk conseguiu punir, 2x1 pra voltar, tentou fazer o Back Swing, custou caro, conseguiu All Carry, 1, 2, pressão total do Igor agora, não tá deixando nada, pegou abaixando, e faz 3, 2, 1 a 0, pro time meio vazio, carregando, naquele suspense, eles já tão jogando, a gente vai ver só o replay, vocês vão ver o poder do narrador, que consegue mudar o passado, combate, match, ela não queria o seu peixe, counter hit logo de cara, teve hookfist vifado, teve hookfist punido, teve combo funcionando dessa vez, mas o último hit não pegou, uma hora vai, uma hora vai, tá tentando bastante, tá conseguindo o launcher, tem o que importa mais, bastante daquilo aí, apertado seus counter hits, não tá dando muito counter aí, falando em counter, ele consegue agora, pode finalizar, mas ele deu um pulinho, que quase entregou ali, mas teve um, um para garantir ali, aquele midzinho, só para não ter o respeito, não teve respeito, e daí foi 1 a 0, tentou lançar no Hellsweep, foi lançado com o DF 2, vamos de novo, agora vai o combinho, fez o 4 a 1 antes, então, maldade ali, olha o duck, pãozinho, o slide, consegue o combo, não, ele não fez o comando certo ali, acabando um soquinho genérico, não estava preparado, para o combo do slide, olha o Perry, meus amigos, dando o Perry no Jean, chega a ser, que irônico né, 2 a 0, Andrade agora, vindo com todo o ritmo de jogo, está vindo sangue nos olhos, quer nem saber, olha isso, conseguiu um trade agora, fiquei na vontade para ele, o Igor tentando voltar no jogo agora, um poke de cada vez, mais um poke, conseguiu o C4FD1 ali, fez o launcher mid, vamos para a parede, mas não teve parede, mas só o narrador está como, boa defesa ali, conseguiu punir, conseguiu lançar, e aí, e agora, com a paciência toda, opa, tentou fazer ali, a dancinha no meio do caminho, mas tomou um DF1 no caminho, um poke para garantir 2 a 1, vai ter mais jogo ainda, vamos prolongar essa match, conseguiu a parte difícil, conseguiu o combo, olha só, não é fácil fazer isso, olha isso, não acabou o combo ainda, tentou aproveitar um pouquinho, sai de wall ali, deu muito dano, do F4, tem que lembrar, que o terceiro hit, por mais que seja menos 14, é arriscado, fica de costas também, bom, mas não chegou a tempo, para voltar, o punish, e agora, nossa, parry no positivo do B1 ali, nem saber, tentou girar, fazer o zank edge, talvez, tentou que o mande grab, não funcionou, apertou um mais 2, um sus, tentou grab de novo, está baixando muito, será que vai cruxar, cruxou, fez o slide, e um a um, consegue um pontinho aí, a dupla não é só o Léo Chaves, não meus caras, e Andrade aí consegue, um a um, cada time perdeu uma fichinha aí, caímos na Infinite Azure 2, sem combo de parede, espero que seus óculos estejam resolvidos, gostei, conseguiu defender, mas fez só assim, dois ali, deu um pontinho, está valendo, conseguiu confirmar ali, o Party Crash, o segundo hit, tentou a pique sem sucesso, o macetezinho incrível, tentou cortar botão, tomou aquela puxada leve ali, parar um pouquinho, vantagem total do Empty agora, tentou pressionar muito ali, tentou o punish o segundo hit, e veio de qualquer jeito, 1 a 0, a gente fala que eu gosto dessa fase, para treinar é muito bom, mas agora é torneio, final de torneio, não é hora de testar treinamento não, é hora de botar tudo que sabe em prática, e não inventa moda, Power Crush, nossa, pegou ainda, o Nerf ali é real, não tem o Knock Down dessa vez, tem uma mecança de Wall Crush, não quer dizer nada, conseguiu o combino do Launcher ali, o Before 1 a parte, mas continuou, o Trekking Set famoso, tentando muito pegar, baixando ali com o DF1, que tal, que pauta alguma coisa, Mad Axis, pegou agora, primeiro Mad Axis do dia, mais um, não, sai de mim, conseguiu o DF3, mais dois, Rage Drive, pode finalizar agora, e estamos de 1 a 1, partida equilibrada, tem 5 de vida aí, os 5 de vida que, todo mundo usou o Harada, ele sabia, ele sabia de absolutamente tudo, cara, fez o segundo hit ali, estava abaixado, não pegou o Launcher, deu aquele pulinho, passou por cima do low, ódio o Perry na maldade, pegou bastante dano agora, meia vida já, 3, segundo hit, que foi respeitado só, conseguiu o Launcher, será que agora, um Launcherzinho, um Reset, só um Reset pode ser o final agora, nossa, mas não pegou a finaleira ali, será que vem, fez o Pinch Will, 2 a 1, o Andrade agora, está na frente, pode tirar um ponto aí, do Empty agora, começando com o B3, pegou o Counter, não teve como, está um pouquinho fora do eixo, tentou o Perry na maldade, dessa vez o Empty esperou um pouquinho, pera, ok, já foi, bastante paciência ali agora, o Empty está tentando entender o jogo aí, está começando a pegar uma Grid, conseguiu um Perfect 2 a 2, última chance dele agora, última fichinha, começando com o Twist, Arrow Cannon aí, logo de cara, ei, vamos plantar? Não, fez só um, tentou lançar de novo, tentou a Puninha ali, não é tanto assim, fio assim na maldade, tem um pouco de cada vez, não teve, olha, isso, não teve Punish, o Ipho, tomou uma sentida incrível, mande grab, ai, aquela plantada, pegou no macete, tentou o Tackle, vai que está caro, ai, 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 o Harada fazendo modo automático, pegou o Rejard, nossa, o jogo fez sozinho o Tackle, e, ei, 2x1 para o time, meio vazio, porque o Harada quis, aqui eu come, torcida agora pro mestre Lel Chaves, segundo Andrade ali, chegou na finale ali, conseguiu o pontinho dele, quase pegou dois pontos, pegou abaixando agora o Empty, vamos de meia vida do Lel Chaves, nem encheu barra direito, ele é a personagem que mais tem barra no jogo ainda, porque ela precisa de duas, só fazer um estrago gigante mesmo, e começando o Contorno, continua a Empty, não quer nem saber, como é que é, acho ruim, depois ele fala com o Bart Shadder, não dá nada, que é, final do torneio, pancadaria, pega abaixando de novo, down punch, pegou um 1 certinho, pegou abaixando com o frente 22, não tem um all bounce, porque não gastou barra no EX, opa, pegou puxando ali, não, já ia para interromper, nem saber do Windy Row, tem down jab, quando é D ou DB muda o tracking, o DB é melhor, o Lel Chaves pegou a pressão na parede, não quis nem saber, tem uma barrinha agora, o jogo muda, tentando deitar o Super Hit ali, conseguiu confirmar no poke, fez o EX, logo, logo vem outra barra, pegou abaixando mais uma vez o Empty, o DF1, está comendo solto, conseguiu com aquela cruxada de leve, conseguiu combinar, não, estamos um pouquinho longe, a Elisa é menor também, o que vem agora, o que é isso mesmo do Lel Chaves, não tem Hand Drive, a Elisa não tem, porque ela tem barra, Round 4, o Empty da Pets, eu consegui o primeiro ponto aí, tá, 2 a 1, o Lua Vermelha, e tudo na tela, vamos para a parede, tentou fazer o finalzinho, não pegou, sai de mim, tenta de ficar de lado ali, consegue, por causa do alinhamento da parede, depois do Tec do Grab, ali, no combo inteiro, para o Empty, conseguiu o Lua Vermelha, pode finalizar agora, não, o jogo falou que não, mas é que fica com a minha agora, é preciso, conseguiu o Homemove, conseguiu o All Splat, conseguiu o atacar, como? Não, não acabou ainda, veio correndo, opa, tocou de lado, tentou o Dive Kick ali, versão 3, para dar com a K-Hit Launcher, sem sucesso, que vem agora, veio o Lua Zinho, finaliza o Empty agora, 3 a 1, usar Finner e Jullier, como não tem Gizzy, pode pular intro, não tem problema não, vou começar a dar Game Lost, para quem pula intro do Gizzy, bora lá, começamos já com D3, na maldade mesmo, cada um tentando seu pouco, é longa distância, sabe que qualquer coisinha dói, der fio de qualquer jeito, bastante movimentação, posição é boa aí, pula o Chaves, do F1-4, tentou fazer um plus ali, mas não deu certo, 40 segundinhos, já foi meio vida, do Empty, os Fusion Boys, fazendo o estrago dele, conforme possível, o Lua Chaves, tentando finalizar aí, logo, porque ele precisa ganhar, mais algumas, eita, pega o tapinha ali, DF1, primeiro round aí, da final do Lua Chaves, opa, já deu pelo Sun, já deu bem-vindo, aproveite os emotes, obrigado pelo apoio aí, fica ligado, que se tiver reset, joga de novo, tentou fazer um alterzão ali, e pegou o counter, combi, tentou fazer o String do final ali, não deu certo, 2, 1, 3, não tem nada, tentou um Splat de longa distância, não consegui interromper a tempo, nem o Lua Chaves estava pronto, ele entrou no Stance, não viu o que aconteceu, deu o último Poke, e pode agora, fazer o segundo ponto, desse selo em Steam, da Zafina do Lua Chaves, ou melhor, o Lua Chaves, bem Zafina, não combinava, pegou um Plus, conseguiu um Hit, que é bem melhor, conseguiu uma Stepada no FF1 ali, coisa rara, a movimentação da Zafina, realmente é muito superior, em muitos aspectos, conseguiu o Counter, Jibzinho, Jibzinho, tentando jogar na parede, chegou lá, consegue finalizar com o Delay, pegou com o Delay tudo, um 3 a 2, não, a Chaves trocou para a Zafina, hein, gente fina o bot, não incomoda, joga alguma coisa, vamos lá, mais uma matizinha, tá na mão do Igor agora, vê se consegue, resetar, tem um personagem, que na minha opinião, é uma similaridade legal com a Zafina, os dois tem um alcance grande, assim, para buscar muita coisa, o jogo não alcançou, não teve punish, já o Sweep na volta, que é isso, tentou fazer o combo difícil ali, tentou fazer bonito, não deu certo, plus agora, bom sidestep, sidewalk essencial, conseguiu corrigir o arco ali, no meio do combo, pegou frente, frente e dois, quis nem saber, da Chaves tentou interromper, e tomou um socão logo de cara, 1 a 0, por o Igor com o Y, caramba, tentando seu counter hit, o Dudinho melhor, mas ninguém pegou nada, um 3 ali, não entrou no Stance, está de boa, um 2 do Zafina, mudou a vez, lembrando que o Zafina tem um Powercrush na Stance, então pode tentar, nossa, o Dois Chaves só puxou o gatilho, viu o primeiro Whiff, ele tentou apertar o botão, o Weaver levou na volta o Raido, o Can Can dela, sim, o dela é Raido, por algum motivo, tentou roubar um, sem sucesso, conseguiu o Splash com a FF4, quebra nem o outro do Zafina, 1, 2, 3, com o delay, D3, tem que adivinhar agora, teve o Low Parry, tem jogo ainda, fez o combi normal, não quis usar o Rage ainda, quis deixar o medo ali, tentou ridar, mas foi cruxado casualmente, não respeitou o segundo hit, então o Henrique conseguiu o Punch, tivesse punido um pouquinho melhor, ele tinha conseguido finalizar, mas o jogo não quis, que o Nocalma se perdesse, e 1 a 1, tem um Punch um pouquinho melhor, o Death um 4 talvez, por esse fim, o Death um 4 dá menos dano, meu Deus, tristeza, conseguiu o Punch Dash 1, escolhe, deslui comigo, vamos para a parede, conseguiu o Carry inteiro, parecia que não ia pegar, conseguiu o Launch agora, dá o Shadow para devolver, conseguiu o Retalhar, e estamos de volta na parede, 1, 2, 3, muito dano, situação complicada aí, tentou dar um jab, tomou o Death um 4 na volta, muito dano agora, fez mais uma vez o Long, sem saber, Round 4, e vamos de 2 a 1, o que eu fiz o Gen, para ser roubado, tem uma notícia para ti, meu cara, não fala isso na internet, pode dar ruim, para todo mundo, conseguiu o Mid agora, tentou fazer um pouquinho, de gostar ainda ali, nossa, deu o Trade, vantagem, praza fina, para a parede, posição ruim, agora se jogou, olha o Lopes, o Powerzão aí do Gen, eu falei no Power de Habits, perdão, Pass Dash 1, e agora, o Lopes não alcançou, setor kick, o que vem, Range Drive, no Wix, na tentativa do Perry ali, o Leo Chaves consegue, 3x3, vamos ter, movimento contra movimento, me pouquem, se puder, setor, é do jogo mesmo, é isso aí, os dois, paciência total, quebrou o neutro, é seu f4, muita movimentação, o pessoal quer ficar, 10km de distância, de distanciamento social, elas estão sem máscara, esqueceu a vacina, se bem que esse jogo é 2015, então, nem existia esse problema, o Lopes não alcançou, teve o Punish, o Memo está tentando interromper ali, tentando buscar, e voltar ali, os caras estão com o Back Dash, o dia inteiro ali, lembrando, quem está começando, não precisa focar demais em Back Dash, lembra do resto do jogo, para aprender primeiro, Back Dash é muito bom, mas, tem muita coisa que eu já aprendi ainda, galera, mas a importância do Back Dash, está aí, nossa, depois de ter finalizado, tivesse que puxar o gatilho, e o D-Drive, o que vem agora, lowzinho, não tinha como dar low parry ali, tomou dois seguidos, 1x0 pelo Léo Chaves, pode terminar a match, se ele continuar esse ritmo aí, está 1x0 para ele, está na mão do Empty, com a Alyssa, lembrando que se resetar a FT, ele pode trocar de personagem, não precisa estar com a Alyssa, assim como os participantes, não precisam ser os mesmos, o Vice-Chalk Card, da Dupla, nossa, ele fez um golpe safe, ele abaixou depois, o Felocity, funcionou, 1, 2, 3, meia vida, então sai o step ali, 1x2, o velho golpe, dá para se separar logo depois, opa, opa, segundo hit, que ninguém confia que vai vir, é confirmável, o Léo Chaves só puxou o gatilho, tem vida aqui agora, se a parede não salvar, bata em jogo, pegou abaixando, 1x1, está empatado, R7 contra a FN agora, tudo igual, Fusion Boys aí, a grupa da Fusion, que joga pecking ativamente, está se degladiando pela final, efetivo, tentou esse tempo, conseguiu, e agora, passei esses dois, o Life League é grande, conseguiu o Spanish, último hit agora, o que será que vem, veio o B1, tentou voltar ali, deu o down jab, o Léo Chaves não apertou o botão aí, esperou um pouquinho, pegou o DF4, reset point agora, para o time meio vazio, com o Y, o Léo Chaves precisa ganhar 2 rounds, só mais uma besteira, um descuido aí, é meia vida, tem que cuidar muito, um DF4 de cada vez, olha os poucos dali, só como vai somando, já foi ali um 20%, um pouco de cada vez, muita paciência, puxou o gatilho ali, tentou apertar, fez isso em 3, por algum motivo, apertar o Fakker Hit ali, um pouco de cada vez, um LOW de cada vez, o tempo está passando, eles não querem nem saber, tem que ter paciência, ganhar para o Life League, é vitória, pegou abaixando, muito dano agora, bom, porque era só ficar plus, pegando um hit, está valendo, mais um LOW, pegou o DF4, pode finalizar agora, vai jogar na parede, vai tudo ou nada, essa mão, o Domo Luigi, roundzinho, mais importante do torneio, até agora, pelo nada, conseguiu um pequeno poke ali, opa, conseguiu interromper, só pulou para trás, nem saber, não quis saber de, tomar um step da Zafina, conseguiu um punch, agora o Empty, meia vida da Zafina já foi, logo, logo, veio alguma loucura aí, conseguiu um punch, o X fez, está valendo, fez muito bem, e que maço, ainda pegou um finalzinho, o que vem agora, a gente vai lançar a safe ali, esperou um pouquinho o Empty, não quis saber, vai que aperta algum botão, bastante paciência dos dois, tentou esperar para vir o terceiro hit ali, tem uma continuação low, tem uma continuação mid, o low é terrível, mas está ali, pegou, nossa, não pegou o DF4, não conseguiu fazer a tempo, a Fina está com rage, pode vir a rage em qualquer momento, conseguiu então, o primeiro hit, pode finalizar agora, e está resetado, o Empty faz 4 a 3, é não, já falei, eu vou pegar aquela cadeira de plástico, eu vou me sentir o Virgil, motivado, vamos lá, vamos saber um pouco de cada vez, agora é aquele jogo rápido, reação rápida, viu B1 sai da frente, senão vai ter o dia inteiro, tu vê ali, se está se mexendo, sai de perto também, porque ela vai te stepar, é aquela média de, colado o dia inteiro, resetar neutro, não é muito recomendável, mas, enquanto está valendo, pisando, e aí, deu o chute mesmo, 1 a 0, Catarina agora, não teve mais a Fina, agora é a, a dona da técnica, e alma, e dois revolver, embaixo do sutiã, que eu nunca entendi, é para se proteger do roubo, então reset ali, está valendo, get up ali, teve um punish ok, o risco estava alto, mas estava de boa, falando em risco, tomou o hopkick, cada um tem um selo agora, vai tentar ligar, o hopkick das duas é parecido, mas a Alissa morre para o Kazooie, enquanto a Catarina está de boa, e aí, bom, ah, mas o Kazooie pode dar um electric de 13, pode, boa sorte, e agora, aquela repressão toda ali, o pessoal está indo devagarinho, os dois tem as duas fichas de volta, está no reset, mas, para que perder um pontinho para o bester, pegou contra a gente no D2, vamos para a parede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 mil, 8 mil, é só os macetes de novo, se o punch, tem que esperar ali para defender, o low parry, pode ser agora, pode finalizar, só jogar na parede, morra, 2, 1, mais um pontinho, o Lachavis quer continuar na liderança, ele estava pela Winners, o Dart está esperando também, quer garantir os pontinhos dele também, o Corinthians também está observando, então pega algum macete aí, que o Empty deve conhecer muito bem essa matchup, não deve aguentar mais, enfrentar a Katarina, boa defesa, o hopkick ali, o primeiro hit do hopkick é bem punível, mas, e aí que faz o primeiro hit, tem que ser corajoso, ou o corajoso de tentar botar a mão, entre o primeiro e o segundo, conseguiu o punish, tentou o bounce, não funcionou, nossa, não pegou o lowzinho, que sempre pega, 3, 6, 3, 3, espera um pouquinho, fez certo não finalizar a string, o Empty também não quis punir antes, certo ele, pegou 4, pode ser agora, um poke, conseguiu o power crush, spring kick na volta, meu amigo, pode vir com a Snake Edge do nada, ele tentou dar um low de knockdown ali, foi interrompido, do F4, e para equilibrar o tempo, todos os dois, eles não param por nada, a liderança é de mero detalhe, conseguiu jogar bem longe, com o power crush, tentou ir pro lowzinho, foi punido, abaixando o segundo hit, não tinha motivo também, tem um mid ali, que dá knockdown, então pode ser um perigo, nunca se sabe quando o cara mete louco, cadam com o seu counter hit, tentando muito fazer alguma coisa, os dois, sendo aquela trocação franca, os dois personagens, cola e as duas, estão coladas uma na outra, o tempo todo, vem aquele caos de poke, o tempo todo, você bobeia, já era pra ti, tem que cuidar muito, e 23 segundos no relógio, vem o redrive agora, gasto, o que vem, passou reto, foi punido, pelo sidewalk, walk 1x0, para o Del Chaves, e vamos sincronizando, Igor tentando derrubar, aí, o Del Chaves, que está na vantagem, agora, mais uma vez, já feia cultura, cara, vem na internet, deve ser verdade, mas é a cena do Dragon 9, real, vi, 3x4, tentou fazer uma recetinha ali, jogou no chão, bastante dano aí, por parte do Igor com o Y, do Wilson, nossa, o Trade ali, tentou interromper, a Harry Stance, a Harry Stance, que não parece, ela está positiva, tem que cuidar muito, porque tu aperta, senão isso acontece, se você não sabe, ele já não sabe, os óculos select, o que fazer, você vai sofrer muito com ela, se a parede está do lado errado, você está, as caras, mais um louzinho, cara, muita pressão, botão, 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 o Catarina é uma personagem, sim, que ela está, te metralhando, botão o tempo todo, não dá muito dano, mas o que está lhe dando, qualquer carro, tem que ter morte, ó, pique, tentou buscar, tomou o Punish, está na parede, o, 3, para dar mais dano, se eu pego abaixando, tentou, o ATG, o ATG que não é mais garantido, mas se jogou para trás, conseguiu um backswing da ruída, o Chaves está na pressa, e aqueceu um pouco, está complicada a situação, mais uma vez se jogou, pegou mais uma vez, counter hit, está complicada a situação, para o Igor, está caindo muito no Harrier 1, dessa vez, apertou o botão, tomou o Harrier 2, é o nome do jogo, tentou o FF3 sem sucesso, um bom dunk agora, riscou bastante, mas não teve como, passou reto, 4x4, finaliza o Chaves 3, 6 rounds a zero, pressão total, pressão total, aí, voltamos para a arena, round 1, salve, 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 Lona Olita, obrigado pela raid, bem-vindos, acertei o termo, vai ser isso, obrigado, muitas graças, posso, conseguiu o launcher agora, o Igor, vamos lá, todo mundo contra o Léo, normalmente aqui, todo mundo contra o Léo, até que vem alguém, que não é do Brasil, daí, todo mundo torce, a favor do Léo, é bem assim, o cara é o alvo, de sempre, eita, conseguiu o get up ali, funcionou, então de 1 a 0, tentando voltar agora, eu pego com o Anderson, lembrando que, cada um já perdeu uma fichinha, está complicada a situação, eu sei que derrotar o Léo Chaves duas vezes, fazer um esforço aí, conjunto, está complicada a situação, toda hora vem um side-strap, fez alguma coisa, apertou o 4, conseguiu pegar na leitura, quer apertar o botão, mas estava fora do eixo, não conseguiu o combo, chamou mais um counter aí, a vida vai equalizando mais uma vez, eita, agora, pegou a f4, tentou fazer o combo difícil, não conseguiu, não conseguiu para pegar o f4, para fazer o combo com o cancel, mas né, Catarina, meio perigosa, olha o Dunk, deu um jab aí, no momento crucial, conseguiu finalizar, Igor está com tudo agora, para tentar voltar para o jogo, depois da match anterior, para se recompondo, não está conseguindo voltar aí, para o gameplay do Jim, tentando manter a opressão, porque por enquanto, é só o jogo da Catarina, né, Catarina está jogando o jogo dela, que defesa do Léo Chaves, tentou suíter no momento aí, e finalizar, que vem agora, pegou abaixando, 3-3-3-3-3-3-3-3, tentou apertar o botão ali, conseguiu defender, mas não conseguiu chegar a tempo, era o launcher da vitória, o Léo Chaves também não puniu, era o mid-mid ali, que é punível, esperou um pouquinho, esperando muito, dá um jab, um de cada vez, um low de cada vez, e mais um round aí, para o Léo Chaves, Eu continuo na vontade pra conseguir terminar essa match Ele pode tirar uma ficha aí do Leo Lembrando que o Leo já resetou aí uma vez Foi bem acirrado Ah, dessa vez ele não achou que ia vir E veio o mid-mid Tomou bastante dano Tá tendo muito dano ainda Tô com a vida agora Que que vem Desce um 4 Tô de novo fazer O 4 foi cruxado Tá 2x2 O Chave voltando pro jogo Pode fazer o terceiro ponto dele Tirar o Igor do torneio Definitivo E agora Mais um crushing aí Usando bastante esse golpe Consegue usá-lo Legal aí Como opção select Tinha muita coisa Eu tô de novo Conseguiu o combo Conseguiu o combo Olha só Tentou fazer bonito Fez tudo bonito Muito bem executado Passou o pisão E agora Tem que cuidar muito Tô, preciso apertar botão Tomou um morro ali E 3x0 O Leo Chaves não parou por nada Como é que sabe na Game Award Sai alguma coisa, né? Rei Hatch tá vivo Hã? Round 1 Jack 8, né? Jack Hatch A bomba de match do Tekken 7 Vamos falar do Tekken 8 Quando chegar alguma coisa Começamos com o launcher Vamos que vamos Vamos na parede Estamos na parede 1, 2, 3 Ai, meia vida Esperar um pouquinho Tu não parou Um chutinho Vai que aparece alguma coisa Tentou a regra de 3 Foi interrompido Mais uma vez 3, 6, 3 Conseguiu o def 1, 4 Pra interromper A vida também Para ali dos dois A posição tá boa Pra combo Com o Leo Chaves Copy Kick Ai, meu amigo Tô falando que esse jogo No final das contas Nossa, a gente tá fazendo bonito Ali que os tocaram demais Ih, rapaz Olha o giro que ela deu também Fala Ei K.O. Era só fazer B.2.1 Qualquer coisinha Tentou se esticar demais Ali Partido do primeiro round Fute Copy Kick Bonito dessa vez Aqui vem Tentou F2 Por algum motivo Talvez eu tô fazendo Frente-Frente Um pouco de cada vez Nossa Vem o terceiro hit Mid É safe também 4, 4, 4 Muita paciência do Empty Pegou da F4 Ali Deu bastante dano Tentando apertar muito Mas parece que a Catarina Tá escapando o tempo todo Tá também portando Tá gastando barra Ei 2 a 0 Que isso, moleca Meus amigos Que isso, moleca Trabalho que o La Chave Tá fazendo aí com ela Tá Tocando terror em todo mundo Oh, meu Não precisa nem falar português Pra saber o que aconteceu Né Snakehead Outro Snakehead O que tá acontecendo? Então fazer regra de 3 Mais um, mais um Meu amigo É rirível, galera É rirível Tá vendo? Não sei por que